Presidente, mil dias, muita luta, muita resiliência, muita determinação, amigos ministros, o Brasil está se levantando, depois de ter sido derrubado pela pandemia, não abandonamos nossas reformas estruturantes, mantivemos a bússola no meio da confusão, seguimos com reformas importantes, desmontamos a fábrica de privilégios, que era a máquina de governo brasileira, privilégios na Previdência, privilégios nos créditos para campeões, democratizamos acesso a crédito, digitalizamos 68 milhões de brasileiros durante a pandemia, com os auxílios emergenciais exatamente para as camadas mais vulneráveis da população, estamos vacinando em massa, 80% da população recebeu a primeira dose, 40% já receberam as duas doses, e isso significa que o Brasil está tendo um retorno seguro ao trabalho, e agora vem o setor civis, que é o último a se levantar, e nós vamos crescer esse ano quase 5,5%, criamos 3 milhões de novos empregos formais desde o tombo, desde o fundo do poço, criamos no último mês 376 mil empregos, nos últimos dois meses quase 700 mil empregos, nos primeiros seis meses do ano 1 milhão e meio de empregos, 1 milhão e 400 mil empresas criadas no último quadrimestre, 1 milhão e 400 mil novas empresas criadas no último quadrimestre, então 3 milhões de novas ocupações, ou seja, emprego informal retornando, então o Brasil está decolando mais uma vez, apesar da crise hídrica, apesar de tudo isso, apesar da inflação subindo, o Brasil se levantou e começou a caminhar, e tem as reformas institucionais disparando as ondas de investimentos, nós temos 544 bilhões de investimentos já contratados, não são programas, são contratos já assinados, uma revolução em saneamento, em infraestrutura, aeroportos, cabotagem, está tudo a caminho. E o gás natural, nós mudamos o marco regulatório do gás natural, exatamente agora que o gás natural sobe, disparamos as ondas de investimento, então o Brasil vai crescer, o Brasil vai crescer, vai gerar empregos. Diziam que nós íamos cair 10, nós caímos 4, diziam que nós íamos ficar no fundo do posto, nós voltamos em V, diziam que nós não íamos crescer, nós vamos crescer 5,5, e dizem agora que no ano que vem nós não vamos crescer, nós vamos crescer de novo. E já começaram a dizer que... E já como estão começando a ver que nós vamos crescer o ano que vem, já estão dizendo que é no outro ano quem pegar o país vai pegar o país em frangalhos, é ao contrário, vai pegar um país que se levantou e começou a crescer, um país que agora se move através de investimentos e está virando uma economia de mercado forte, o que não era no passado. No passado o Estado foi capturado por interesses privados, piratas privados, criaturas do pântano, burocratas corruptos, degeneraram a política brasileira e estagnaram a economia brasileira. E o Brasil se levantou e com a ajuda justamente da parte que quer um Brasil melhor, o Congresso, o Supremo, todos estão nos ajudando nessa tarefa de reconstrução. Nós agora estamos diante de um desafio que é esse duplo compromisso, primeiro foi com a saúde dentro da responsabilidade fiscal. Agora com a proteção dos vulneráveis, com a subida da inflação, com a subida dos preços de combustíveis, da energia, nós temos a tarifa social para a energia elétrica, temos que produzir uma solução para os combustíveis, mas sempre com o duplo compromisso de proteger também as futuras gerações, em vez de simplesmente, como no passado, recorrer a financiamento inflacionário, recorrer a políticas populistas. O nosso presidente é popular, é muito diferente de populismo. Então, nós temos esse compromisso, o Congresso vai nos ajudar, precisamos da PEC dos precatórios, que é o que assegura o nosso espaço para os programas sociais, e precisamos do imposto de renda, ou seja, quem não pagava imposto nos últimos 25 anos, os super ricos, estão tendo que botar a mão no bolso e pagar só 15%. Então, é claro que eles terão que contribuir com o Brasil. E o Congresso aprovando isso, a PEC dos precatórios, e aprovando a reforma do imposto de renda, nós temos garantido o Bolsa Família, subindo mais de 60%, bem mais do que subiu a comida, o combustível, tudo isso. Então, esse programa já está garantido, praticamente, porque eu confio no Congresso, na capacidade de entrega do Congresso brasileiro, que apenas esse ano, quando a inflação subiu, aprovou o Banco Central Independente. Quando as empresas caíram, aprovou a Lei de Falências. Quando precisarmos abrir novas empresas digitais, aprovou o marco digital, da economia digital. Quando precisamos de energia, aprovou o marco do gás natural. Precisamos de saneamento, 100 milhões de brasileiros sem água e esgoto, 35 milhões sem água e 100 milhões sem esgoto. Aprovamos o marco do saneamento. Então, o Congresso não tem falhado e vai continuar apoiando o nosso governo. E, da mesma forma, os ministros do Supremo, entendendo um erro de origem, lá atrás, quando fizeram o teto para o Poder Executivo, nós nos condenamos e estamos respondendo por esse compromisso, a governos austeros, a governos sérios, em vez de governos populistas, como no passado. Então, quando nós nos comprometemos com isso, houve um erro de origem, porque há comandos que vêm de outros poderes. Então, se o próprio Supremo nos dá um comando para aumentar a base e o valor da renda básica, ou do auxílio emergencial, e nós estamos passando de 14 para 17 milhões, e nós estamos passando de 180 reais para quase 300 reais, se nós estamos seguindo esse comando, esse comando conflita com o comando de pagar os precatórios instantaneamente. Então, nós temos que escolher. Nós vamos pagar os mais frágeis, os mais vulneráveis, ou nós vamos pagar os super precatórios? Nós temos que escolher. Então, estamos esperando essa orientação do Supremo, mas fizemos a via legislativa. Primeiro o Congresso, que é a casa que responde ao povo, são os representantes da população, e eles vão nos apoiar, porque sabem que o brasileiro não pode ficar, principalmente depois do impacto da pandemia, sem esses recursos. Então, nós esperamos esse apoio, confiamos nesse apoio e confiamos num futuro melhor com a condução que temos tido, com o apoio que temos tido, com a coordenação dos poderes, porque são independentes, mas compreendem que uns têm efeito sobre as decisões e a vida dos outros. Então, o Supremo compreende isso, que se ele deu dois comandos conflitivos, paga o precatório, dá o aumento do Bolsa Família, não fure o teto, são comandos que conflitam. Alguma coisa tem que ceder, e nós temos recebido a orientação deles e temos recebido o apoio do Congresso. Então, estamos confiantes que o Brasil segue na trajetória do crescimento, estamos confiantes nesses 540 bilhões de investimentos que vêm por aí já contratados, porque daqui até o fim do ano, o ministro Tarcísio vai vender mais 22 aeroportos, o ministro Marinho vai fazer as obras, terminar as obras que ficaram inconcluídas, o ministro João Roma vai estender o auxílio emergencial. Quer dizer, então, nós somos um time remando pelo Brasil. E as últimas observações, o futuro é verde e o futuro é digital. Pois bem, o Brasil ganhou o prêmio de um governo mais digitalizado das Américas. É o primeiro país... É o número um das Américas. A frente dos Estados Unidos, a frente do Canadá e a sétima economia do mundo, onde o governo é mais digitalizado. O que significa isso? Qual é esse prêmio que o Brasil recebeu? Significa que em vez de para fazer prova de vida do INSS, você tem que entrar num caminhão, viajar às vezes doente até um hospital em outra cidade para ter uma certificação e receber o serviço do INSS, você faz tudo digital. Significa que para tirar o seu passaporte é tudo digital. Significa que para resolver o seu problema com a Receita Federal é tudo digital. Então, o Brasil com o Brasil digital, que na verdade é um portal que todo mundo pode entrar, chama-se br.gov ou gov.br. Na verdade, é gov.br. Você aperta lá o gov.br. Quando nós chegamos aqui, tinha um milhão e meio, na verdade, um milhão e 800 mil pessoas frequentando o governo digital. Hoje, são 115 milhões de brasileiros usando os serviços do governo digital. Então, se o futuro é digital, o Brasil já está no futuro, porque o nosso presidente foi eleito numa plataforma digital. Ele não seria eleito pela mídia convencional, ele foi eleito nas plataformas digitais. Então, se o futuro é digital, nosso presidente já é produto de uma democracia digital, já temos um governo digital, o melhor das Américas, recebido o prêmio pelo Banco Mundial. O Banco Mundial tinha um outro prêmio também, que foi desativado logo no momento em que nós íamos avançar 30 ou 40 posições como melhor ambiente de negócio. O Brasil estava em centésimo, trigésimo lugar. Nós íamos avançar 30 ou 40 posições. O serviço foi desativado porque, sob suspeita de ter havido influência de um país para manipular os dados, falsificar os rankings de ambientes de negócio. Então, o serviço foi descontinuado. Pena, o Brasil estava ganhando a corrida, melar a corrida. Mas ganhamos a outra corrida, a corrida digital. Então, no primeiro lugar das Américas. Em segundo lugar, o futuro também é verde. E o Brasil, como disse o nosso ministro Joaquim Pereira Leite, já estamos no futuro também. E eu quero agradecer muito ao nosso secretário, além de todos os ministros que participam do programa de crescimento verde, que o nosso ministro Joaquim vai levar para a COP29, junto com o presidente em Glasgow, mostrando que o Brasil é o país que tem energia, a matriz energética mais limpa do mundo. É o país que melhor preservou o seu ambiente natural até hoje. E é o país que está criando uma ferramenta extraordinária. Eu quero agradecer ao nosso secretário de Política Econômica, Adolfo Sacsida, que trabalhou fortemente. Adolfo também escolhido pelo olho clínico do presidente. Antes de eu chegar e montar a equipe, o presidente já tinha escolhido o Adolfo e botado na equipe. E ele... Levanta aí, Adolfo, para todo mundo te enxergar. E o Adolfo buscou inspiração num economista de Chicago, que ganhou o prêmio Nobel, que na verdade nem economista era. Ele era um advogado. Mas a escola de negócios sempre trabalhou muito próxima à escola de direito. Porque, na verdade, a economia depende do direito. E é nesse sentido que nós sempre conversamos também com os juízes do Supremo de como nós temos que ficar com um horizonte mais amplo para o efeito da legislação sobre os negócios no Brasil. De como é importante trazer toda essa riqueza que o presidente sempre falou, um país que é muito rico, mas não consegue, tem muita dificuldade para tirar o povo da pobreza. Exatamente porque a regulamentação não é amigável, ela não é generosa, ela não é estimulante para o mundo de negócios, que é quem cria emprego, quem cria produtividade, aumenta em renda e tudo isso. Mas então o Saxida foi buscar inspiração no Ronald Coase e o certificado, a cédula verde, na verdade, é o teorema de Coase, ele ganhou o prêmio Nobel por isso, é o que nos inspirou. Que é o seguinte, quando você define os direitos de propriedade, aquelas propriedades, esse direito permite muita criação de riqueza. Vocês já notaram, por exemplo, que não faltam vacas no mundo. Vaca é bastante produzido, leite, ovo, tudo é bastante produzido, é estimulado, porque tem direito de propriedade bem definido. Já as espécies em extinção, por exemplo, baleias, é difícil definir o direito de propriedade. Elas vivem num lugar onde nós não conseguimos chegar ainda, que é o oceano, para poder controlar o meio ambiente. É muito difícil, mas nós temos que evitar, temos que ambicionar isso, não deixar poluição, tudo isso destruir o ambiente onde nós vivemos. Então, o teorema de Coase diz o seguinte, quando você define o direito de propriedade, fica fácil você estimular a atividade e a produção. O que nós fizemos com a Cédula Verde foi o seguinte, daqui para frente, o produtor tem o seu terreno, ele é pago, ele é estimulado pela primeira vez no Brasil, isso está sendo definido ainda no mundo. O mundo ainda não tem essa legislação estabelecida. É uma inovação, nós estamos à frente desse futuro verde, não só porque temos a matriz energética mais limpa, não só porque somos o celeiro do mundo, não só porque preservamos o nosso meio ambiente ao mesmo tempo em que somos esse celeiro do mundo, mas também porque agora estamos definindo o direito de propriedade em relação ao carbono, nessa transição por economia livre de carbono. E como é que nós estamos definindo? Quem tem uma propriedade rural e preserva, ao mesmo tempo que está produzindo, mas preserva, ele começa a receber pela primeira vez pagamentos por serviços ambientais. Então, o pagamento por serviços ambientais vai trazer bilhões para a preservação do meio ambiente, para florestas, para parques. Quer dizer, você tem um parque, você quer estimular a preservação, a árvore viva vale mais do que a morta? Sim, se pagarem pela preservação. Então, parabéns a toda a equipe, parabéns, presidente, pelos mil dias, e estamos no futuro. E o futuro é verde e é digital. Bom dia a todos. Quem deveria estar ocupando o microfone aqui, que uma última pessoa, mais importante, devia ser a ministra Flávia Arruda. Dizer que é uma satisfação trabalhar num ambiente como esse. E hoje, reforçado aqui por essa população maravilhosa do nosso Distrito Federal. Mais reforçado ainda, pela comunidade, 26 de setembro, futura cidade, com toda certeza. Antes de conversar com esse ministro, rapidamente, estive na Bahia, com o João Romas, entregando títulos no assentamento Rosinha do Prado. O pessoal deve ter visto na internet, este assentamento, o ano passado, foi invadido pelo MST, duas senhoras apareceram machucadas, com as casas queimadas. Mandamos para lá a Força Nacional, o nosso Coronel Aginaldo. A Justiça mandou a Força retornar, a pedido do governador, mas nós não desistimos. Entregamos, então, nesta semana, na ordem de 800 títulos da Reforma Agrária para aquele pessoal. Ganharam uma carta de alforria. E dizer a vocês, nós entregamos mais títulos na Bahia do que presidentes em 20 anos anteriores. Inclusive, dois que diziam defender e lutar pelo bem do MST. Logo em seguida, fui a Lagoas, com o nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, entregar casa do programa Casa Verde e Amarelo. Uma satisfação enorme ver pessoas humildes recebendo as chaves de sua casa. Isso não tem preço. Já entregamos, nosso governo, mais de um milhão de casas. Depois, fomos para Roraima, é um estado maravilhoso, o estado proporcionalmente mais rico do Brasil. E fomos lá, basicamente, com uma ação mais importante, lançar a pedra fundamental para construir um linhão que vai de Manaus a Boa Vista. E Roraima, então, em menos de três anos, passará a ser integrado ao Sistema Elétrico Nacional. Algo esperado por mais de dez anos por aquelas pessoas. Retornarei a Roraima no mês que vem. Quero sobrevoar a região do Vale do Rio Cotingo, confirmar as informações que nós temos sobre o potencial hídrico daquela região. E vamos ver o que nós possamos, o que nós poderíamos fazer nessa região, porque está em reserva indígena, vai ser um trabalho semelhante ao do Linhão, mas, pelas informações preliminares, ali tem potencial hídrico para termos energia elétrica, não só para Roraima, mas para todo o Nordeste do Ciro e toda a região Norte também. Um potencial incalculável. Só o Brasil realmente possui isso. Dali fomos para Minas Gerais. Estava lá com o deputado Marcelo Antônio, continua sendo o nosso ministro do coração aqui, juntamente com a felicíssima surpresa, o governador Romeu Zema. E também demos início ao que faltava para nós começarmos, então, nos preparar para a licitação para a construção do metrô de Belo Horizonte. DF hoje, já falei da nossa querida Flávia Arruda e dizer a Flávia uma coisa. Eu casei com uma jovem da Ceilândia, mas ela tinha uma outra virtude, torcedora do Flamengo. Daqui a pouco estarei decolando para Maringá, Paraná, ao lado do Ricardo Barros aqui. Vamos lá inaugurar ali uma obra no aeroporto para aquela região do Paraná. Dizer a vocês, agora então, já que eu prometi não falar muito, nós vamos conversar com três ministros que estão pelo Brasil fazendo entregas, anunciando obras, mostrando o que nós estamos fazendo, o que fizemos ao longo desses mil dias. Não se esquecer que, no meio dos mil dias, 600 dias de pandemia. E mesmo assim, o Brasil foi para frente. E saudar aqui o Paulo Guedes, que falou agora há pouco antes de mim. Apesar da pandemia, que lamentamos todas as mortes no Brasil e no mundo, o Brasil foi num país que menos sofreu na economia. E é um dos países que melhor está saindo na economia também. o que eu espero que seja o fim dessa pandemia. Então, seguindo a sequência aqui, vamos conversar com o ministro mais simpático que eu tenho no governo, Tarcísio de Freitas, que está em Anápolis. Fala, Tarcísio. Está de Goiás é um dos estados que nós mais temos visitado. A primeira visita foi nós aqui assinarmos um contrato para terminar a ferrovia Norte-Sul, que passa por aí, faltavam 1.500 quilômetros. E esperamos no final do ano, começo do ano que vem, estamos inaugurando a ferrovia Norte-Sul. E você, Tarcísio, vai ser sempre lembrado pela história como aquela pessoa que trouxe realmente o modal ferroviário para o nosso país. Tarcísio, com a palavra. Presidente, estamos aqui em Anápolis, às margens da BR-153, vai ligar Anápolis, Aliança dos Tocantins, onde a gente está assinando o contrato de concessão de 850 quilômetros de rodovia, dos quais 627 serão duplicados. Estamos falando de 14 bilhões de reais de investimento privado. Então, estamos contratando muito investimento privado. São 14 mil empregos que vão ser gerados. E a infraestrutura de Goiás, a infraestrutura de Tocantins, está sendo revolucionada. Nada mal para uma semana de mil dias, onde o senhor entregou, marcou o início das obras do Leão, Manaus-Boa Vista, marcou o início, deu o primeiro passo para o metrô de Belo Horizonte e agora está dando o primeiro passo também para a duplicação da Belém-Brasília. São eventos históricos de um presidente que está entrando para a história como o melhor presidente da infraestrutura do Brasil. Assim como o Washington Luiz entrou para a história por ser o presidente das rodovias, tinha o lema lá, governar é abrir estradas, o senhor está entrando para a história como presidente das ferrovias. E está fazendo a maior revolução ferroviária dos últimos 100 anos. E ano que vem, a Ferrovia Norte-Sul vai estar completamente operacional e a gente vai ter oportunidade de fazer um passeio de trem aqui em Goiás. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns por tudo. Valeu, Tarcísio. Parabéns mais uma vez. Parabéns ao povo brasileiro e que Deus abençoe o nosso país. Muito obrigado a todos.